O Igor, boa noite, muito obrigado pela sua pergunta, viu? O Igor pergunta uma coisa que é tão simples, mas ao mesmo tempo para responder é muito difícil. Ele pergunta se, de nação para nação, modifica o Zaberé, a famosa cura que faz o corpo do iniciado. Todas as nações fazem a cura, faz a cura nos seus iniciados, nos seus noviços. Mas cada casa tem um jeito de fazer. Zaberé, eu acho que é praticamente, eu acho que é praticamente padrão. Só que algumas casas têm o seu segredo, entendeu? Tem umas que põem um axé aqui na nuca, põe uma estrela ou põe um beré, enfim, não sei. Entendeu? Talvez é tão simples e é também complicado de dizer, porque isso é próprio de cada axé. Mas a beré é a mesma. É ali, a tal da cruzinha com sete pauzinhos embaixo, como diz o outro. E tem casas que a vez faz uma cruzinha com três pauzinhos embaixo e quatro pauzinhos em cima. Mas aí também tem muita inventação de moda. Tem gente que faz a beré, tipo um círculo aqui, tipo uma tatuagem na pessoa. Então isso foge ao meu conhecimento. Entendeu? Isso não pertence ao axé. Botou ali a cruzinha, sete pauzinhos, está ótimo, está de beré. Entendeu? E precisa saber onde vai pôr o beré também, né? Tem gente que sai distribuindo beré no corpo inteiro da pessoa, retalha, como se fosse toicinho, da cabeça aos pés. E não é bem assim. Tem pessoas que às vezes nem o beré pode colocar. Então é meio complicado isso. Daí já se torna coisa de axé. Entendeu? De particularidades de axé e de cada casa. Então daí eu não posso falar por todas as casas. Cada casa, então, vou preferir dizer assim, cada casa tem lá o seu ritual. Eu tenho coisas que eu acho até feia. Aquelas coisas assim, parecendo uma tatuagem, e põe bem o haja ali para poder ficar tudo azul. Entendeu? Eu acho isso muito feio. Mas, enfim, se é norma daquela casa, que seja. Que seja assim. Mas daí é entrar já dentro do axé da casa da pessoa. E a gente não pode falar do axé das casas das pessoas. A gente tem que falar pela casa da gente, pela raiz da gente, e o que a gente viu ou aprendeu. Então, como eu estou falando, eu já vi muita gente de vários tipos, com os abertos assim, distinto. Mas o trivial é a tal da cruzinha com as sete perninhas. Está bom? Muito obrigado pela sua pergunta. E pai Oxóssio Lilianos, de vida com saúde e muita paz. Obrigada.